Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem este programa, para colocarem gosto, para ouvirem até ao fim e subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto sem fins lucrativos de defesa da cultura e da liberdade. Começamos por falar de Portugal e daquilo que foi o tema mais discutido na última semana no nosso país, desde o Parlamento aos meios de comunicação social. No Parlamento, particularmente o Chega, como é habitual, acusou de incompetência o governo socialista de António Costa, dizendo que os socialistas, os sucessivos governos socialistas, aquilo que fizeram nos últimos 20 anos, foi fazer com que o país quase estagnasse, ou tivesse um crescimento anémico, e fosse, pasme-se, ultrapassado pela România, um país paupérrimo ainda há 20 ou 30 anos. E, segundo, o Chega e o PSD, a comunicação social de uma maneira geral, porque a comunicação social é algo de absolutamente repugnado neste país, a comunicação social é apenas a caixa de ressonância da direita portuguesa, de determinados interesses da direita portuguesa, e a comunicação social tem batido sistematicamente na pretensa ultrapassagem de Portugal pela România. Nós vamos esclarecer isto tudo porque, se é verdade que a România ultrapassou, ou irá ultrapassar em breve Portugal, no que toca ao produto interno bruto em termos nominais, a verdade é que isso tem a sua razão de ser. Não é apenas por incompetência dos governos socialistas e da esquerda de modo geral, nomeadamente do governo da chamada geringonça, e, por outro lado, o PSD, os governos do PSD e CDS têm muita responsabilidade nesta ultrapassagem. Mas tudo isso tem fatores muito complexos que nem sequer caberia aqui discutir, neste programa breve não cabe discutir esses fatores, mas vamos assentar em dois ou três fatores essenciais que interessam perceber porque é que a România cresceu. A România cresceu, entre outras razões, pelo seguinte, é que a România passou a ser um produtor de petróleo, um grande produtor e exportador de petróleo. A România, neste momento, tem capacidade de refinação de cerca de 505 mil barris de petróleo por dia. A România, no ano passado, terá produzido cerca de 71 mil barris de petróleo por dia, mas, em 2019, produziu 142 mil barris de petróleo por dia. A România é um grande produtor de gás e, com o aumento que têm sofrido o petróleo e o gás, obviamente que a România, mesmo que a indústria e a agricultura, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário fossem anémicos, a verdade é que só o crescimento do preço do petróleo fazia aumentar em muito a riqueza da România. Mas não foi só isso que determinou o aumento do PIB per capita. O PIB per capita dos países determina-se através da divisão do PIB anual pelo número de habitantes desse país. Ora, aquilo que sucedeu nos últimos anos foi que a România baixou a sua população de 22 milhões de habitantes para 19 milhões de habitantes, ou menos de 19 milhões de habitantes neste momento. Isto é, a România, nestes últimos seis anos, perdeu 15% da sua população. É óbvio, com a diminuição da população, mesmo com um crescimento anémico, ou sem crescimento do PIB, o crescimento do PIB per capita existia. Esta é a verdade que não é dita sobre esta questão e que é essencial para se perceber o crescimento e se comparar a România com Portugal. Mas nós vejamos, relativamente à România, nós vejamos outros índices que não são menos importantes do que o PIB per capita. Relativamente à România, nós temos que ver, por exemplo, a percentagem da população que vive abaixo do limiar de pobreza, comparando-a com a população portuguesa que vive abaixo do limiar de pobreza. Na România, 26,1% da população vive abaixo do limiar de pobreza. 26,1%. Em Portugal, o número de pessoas que vive abaixo do limiar de pobreza é de 2,5%. Esta é a diferença. Uma diferença que faz tudo. Entre 26,1% e 2,1% de pobreza de pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza em Portugal. Outra questão. O salário mínimo na România, o salário mínimo nacional na România, é de 515 euros. Em Portugal, é de 705 e vai passar para 765 em janeiro. Repare-se a enorme diferença de vida. Nós percebemos em Portugal porque é que há aí tantos romernos a pedir. E quem for à România, e eu estive lá pessoalmente ainda há pouco tempo, eu pude verificar a quantidade incrível de homens, mulheres e sobretudo crianças em autênticos bandos a pedirem pelas ruas, a fazerem um autêntico assédio, sobretudo aos estrangeiros que passavam pelas ruas. Por outro lado, Portugal teve um problema gravíssimo, que foi o problema da pandemia, que afetou muito mais Portugal do que a România. Porque Portugal depende muito do turismo, o que não sucede com a România. Está tudo explicado. E só a desonestidade dos meios de comunicação social e da oposição de direita é que pode lançar este libelo contra os governos socialistas de falta de crescimento. Mas sobre isso, convém que se esclareça ainda a verdade. E a verdade, nós vamos aqui analisá-la de uma maneira muito rigorosa. Efetivamente, o Partido Socialista esteve no poder durante os últimos 20 anos. Mas se nós formos a ver o crescimento de Portugal durante os últimos 20 anos, as maiores taxas de crescimento ocorreram durante governos socialistas. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, isto foi sete anos, nos últimos 20 anos, particularmente, ou nos últimos 30 anos, aconteceram em governos socialistas. Eu dou-vos um exemplo. Particularmente, a partir de 1990, com crescimentos, a partir de 1993 particularmente, com crescimentos, ainda num governo do PSD, o último ano do PSD, com a senha troika, e com rios de dinheiro vindos da União Europeia, o país cresceu 0,69%, ou decresceu 0,69% em 93. Decresceu. Depois, começou a crescer sucessivamente, particularmente com os governos socialistas, e foram anos, particularmente com os governos de António Guterres, foram anos em que o crescimento médio anual foi de cerca de 4%. 4%. Portanto, valores superiores a grande parte dos países europeus. Com os governos do PSD, a partir de 2002, aquilo que sucedeu foi que o PIB voltou a ter um crescimento anâmico, nomeadamente a decrescer, em 2003, 0,93%, e teve, em 2004, 1,79%, 2005, 0,78%. Depois, nos governos socialistas, de Sócrates, voltou a crescer. Depois, nos governos de Passos Coelho, voltou a diminuir drasticamente, com taxas de diminuição do PIB enormes. Depois, com o governo de António Costa, nomeadamente da Geringonça, e atualmente voltou a crescer. Esta é a verdade. Se, efetivamente, é verdade que nos últimos 30 anos o Partido Socialista governou a maior parte do tempo, e que nos últimos 30 anos o crescimento é anâmico, a verdade é que aqueles que dizem que eles têm as políticas motoras do crescimento, isto é, PSD, CDS e seus companheiros de ruto, a verdade é que foi durante os governos PSD, CDS, que o país teve um crescimento mais anâmico. Esta é a verdade que convém de ser dita contra aquilo que aparece na comunicação social. E daqui passamos para a Ucrânia. A Ucrânia sabe-se agora porque é que existe a guerra. Porque é que esta guerra aconteceu da maneira que está a acontecer. Esta guerra aconteceu da maneira que está a acontecer porque, como disse a Sra. Angela Merkel, os dirigentes europeus e americanos recusaram-se a dialogar com Putin. No último ano, portanto, antes do fim do governo da Sra. Merkel, ela pediu aos dirigentes europeus, porque ela não estava em condições de saúde e ia, inclusivamente, abandonar a liderança do governo alemão, ela pediu aos dirigentes europeus para dialogarem com Putin. Pediu a Biden para dialogar com Putin. Pois, quer Biden, quer os outros dirigentes europeus recusaram-se a dialogar com Putin. Aquilo que temos dito aqui é uma grande verdade. O povo ucraniano, a Ucrânia, é que está a sofrer com esta tragédia da guerra. Há uma invasão. Há. Há crimes de guerra, eventualmente. Há. Dos dois lados, inclusivamente. Há um proto-fascismo russo. Há. Ainda por cima, um proto-fascismo que está ancorado a algo de repugnante, que é a invocação de uma missão divina da proteção de Deus para esse proto-fascismo, para a guerra. Mas, do outro lado, também não houve nenhuma vontade de evitar a guerra. Do outro lado, aquilo que houve foi uma tentativa de expandir a NATO para a Ucrânia, bem sabendo os dirigentes americanos e europeus, particularmente o secretário-geral da NATO e outros dirigentes europeus, que isso seria um perigo para a paz, porque iria pôr em causa a segurança da Rússia. E, portanto, eles foram grandes responsáveis também, não foi só a Rússia, não foi só a Putin, foram os dirigentes europeus responsáveis pela tragédia que está a suceder na Ucrânia. E agora, finalmente, o Brasil. O Brasil, vemos que Lula está a escolher o seu governo e o seu governo demonstra aquilo que já tínhamos falado aqui de Lula. Lula, essencialmente, é um conciliador. E o seu governo é um governo que não tem nada a ver com a esquerda, é um governo de centro, nomeadamente, escolhendo Haddad, que é um centrista para a pasta essencial da economia e escolhendo José Múcio Monteiro para a pasta importantíssima da defesa. São dois conciliadores, são dois, de certo modo, até conservadores. E, por isso, mesmo a direita, incluindo o general Mourão, vice-Mourão, a direita que não é totalmente troglodita e seguidora patológica de Bolsonaro, até esses estão a dizer que, afinal de contas, o governo que está a ser escolhido é um bom governo que é aceite pela própria direita. Repare-se que até Lira foi apoiado para a presidência do Congresso dos Deputados pelo PT. por Lula. É a abrangência máxima daqueles que pretendem a consolidação da democracia no Brasil contra o galpismo bolsonarista. Mas sucedeu, curiosamente, na Grã-Bretanha algo de interessante. o Poder Judicial na Grã-Bretanha está por sucessivas queixas contra a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela que neste momento está a dominar o Brasil, está a dominar o Brasil, está a dominar o bolsonarismo e em grande parte a contribuir para este golpismo brasileiro e para esta histeria da extrema-direita. Pois o Poder Judicial na Inglaterra está a investigar queixas movidas contra a Igreja Universal do Reino de Deus por extorsão de dinheiro aos seus fiéis, com ameaças de irem para o inferno, com ameaças de doenças, com ameaças de desgraças, a convencerem-nos a doarem-lhes rios de dinheiro. Felizmente e finalmente que há um país que vai atuar contra a Igreja Universal do Reino de Deus, essa organização que pratica sistematicamente a extorsão dos seus fiéis através da invocação de ameaças gravíssimas à vida presente e pós-demortem dos próprios fiéis. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura e pedindo-vos novamente que partilhem o programa que subscrevam o canal da Rádio Transforma e, por outro lado, que comentem este programa. Trocar ideias convosco é não só um prazer, mas importante para que, através da discussão, nos aproximemos da verdade. da Rádio Transforma de Rádio Transforma de Rádio Transforma de Rádio Transforma Obrigado.